Bom dia, Tenente Maxson da Polícia Militar Rodoviária Tô falando aqui de Coromandel, exatamente na BR-352KM66 Em trocamento com a MG88 Aqui mais cedo, por volta das 6 horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada E foi informada de que lá naquele local, lá embaixo, onde os senhores podem ver Uma carreta carregada com diesel e também com etanol Tombou, foi acionado o SAMU, o SAMU socorreu o motorista Foi para Coromandel em princípio, depois foi até Uberlândia, onde se encontra em observação E o Corpo de Bombeiro e os órgãos ambientais responsáveis também foram acionados Não sei se dá para ver, mas o Corpo de Bombeiro já encontra-se fazendo seus trabalhos A via está toda sinalizada, temos policiais militares fazendo segurança para o trânsito local A via encontra-se interditada parcialmente Mas o trânsito encontra-se tranquilo Orientamos os motoristas que, porventura, forem trafegar por essa via Que se tiverem uma via alternativa, melhor seguir por essa via alternativa Caso contrário, segunda opção, aguardar um pouco Ou haja vista que o trânsito será normalizado a partir de algumas horas, creio eu Deve demorar um pouco ainda A polícia militar encontra-se aqui fazendo segurança para os usuários da via Preocupada também com o meio ambiente Uma empresa responsável pela carga também já foi acionada E está deslocando para o local para que Assim que os órgãos ambientais competentes e o Corpo de Bombeiro Liberarem para fazer o transbordo Esse será feito com a maior segurança possível Polícia militar à disposição do cidadão de bem